E aí galera, beleza? Hoje eu vou estar fazendo pra vocês aí a demonstração aqui da instalação desse carregador USB e 12V aqui pra acendedor de cigarro, carregador de celular, GPS, né? Eu vou estar fazendo a instalação aqui na minha moto, beleza? E aí eu vou passar pra vocês mais ou menos como que é. É, o procedimento é basicamente o mesmo pra todos aí, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Esse carregador, ele já vem aqui com o fusívelzinho aqui na entrada dele, tá? De energia. Se por acaso que você estiver usando aí não tem um fusível, você pode estar colocando um porta fusível aí e coloca um fusívelzinho de 5 ou 10 amperes, beleza? Então aqui são dois fios, tá vendo? Como vocês podem ver, um é positivo, outro é negativo. Vai ligado direto na bateria, tá? Eu já, no caso aqui, a bateria da Lander é debaixo do banco. Então eu já soltei o banco, né? Pra mostrar pra vocês. E eu vou estar colocando aqui, ó, no caso, são dois fios, né? Tem o fio, esse preto, ele é preto e vermelho, tá? Esse aqui, ele é o terra. Então ele vai no negativo da bateria. Você vai ver aí, na sua moto, onde que tá o negativo dela. Vai colocar no negativo aqui e vai apertar o parafuso, né? Aí, no caso, esse outro aqui, que ele é todo vermelho, é onde você vai fazer a instalação do porta fusível, se não tiver, né? Que é o positivo. A cabecinha dele aqui sempre é vermelha. E aí você vai ligar no positivo da bateria, tá? E aí você vai ver um lugar pra estar instalando, né? Eu, particularmente, eu acho que eu vou colocar ele aqui, ó. Aqui já tem o apoio do GPS. Eu tô achando que eu vou colocar ele aqui nessa parte aqui, ó. Do guidão, tá? Ele vai ficar aqui em cima. Eu pensei em colocar na lateral aqui também, ó. Pra não ficar ali em cima e tal. Mas acho que o cabo vai ficar ruim ficar ligando o cabo aqui, passando e tal. Tá? Eu ainda vou decidir a parte da... Onde eu vou prender ele, mas é só pra passar pra vocês. A ideia é essa, tá? Então eu vou passar os fios aqui e eu já volto com vocês aí. Com ele no lugar onde vai ficar. Aí, galera, beleza? Puxei a moto um pouco mais pra frente aqui. Pra dar pra vocês verem melhor aí, ó. Tá vendo? Esse aqui é o cabo do carregador. Ele tá indo por aqui pelo canto lá, por baixo do tanque aqui, ó. Por dentro da asa, certo? E aí ele vai sair aqui, ó. Tá vendo ele aqui, ó? Ele tá aqui. Aí pra essa parte aqui não ficar aparecendo, tá vendo? Eu coloquei um... Como se fosse um conduíte. Esse conduítezinho aqui, ó. Ele tinha uns pedaços ali, ó. Tá vendo? Eu cortei ele. Aí eu coloquei um conduíte aqui. Só pra não ficar aparecendo muito nessa parte aqui onde é aberto, né? Fica um cabo preto e vermelho aparecendo muito aqui. E é feio, né? Beleza? Aí por enquanto eu coloquei ele aqui em cima mesmo, ó. No painel, ó. Ficou legal. Não tá tão... Tão chamativo assim, mostrando, né? Tirar o suportinho de GPS, ó. Tá vendo? Ficou bem discretinho ali. Ele não é muito grande também. Mas depois, qualquer coisa, se tiver atrapalhando aí, eu vou ver se eu coloco ele pra dentro aqui. Algum lugar mais escondidinho. Beleza? Não tem segredo. Então, né? O fio desceu aqui, entrou lá embaixo. Vim passando com ele até aqui, certo? Tá saindo aqui, ó. Aqui eu não fiz questão de esconder ele muito não, tá? Ele tá bem exposto aqui, mas... Vai colocar o banco e não vai ficar aparecendo. E aí eu conectei o positivo e o negativo na bateria. Já era, fechou. Beleza? É isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês aí. Tomadinha tá aqui, ó. Deixa eu ligar ela aqui pra vocês verem, ó. Ela tem um liga e desliga aqui, ó. Quando você liga, acende o ledzinho lá, ó. Desligou, apaga. Pra não ficar consumindo energia. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu. Se gostou, dá um like aí. Espero ter ajudado vocês. Valeu. É nóis.